O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual a terra. O homem chateia-se da lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabar em todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar. Humanizar o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas A perene, insuspeitada alegria de conviver. Carlos Drummond de Andrade. O homem, as viagens. Eu sou a Cris Paz, no Instagram, arroba eu Cris Guerra. E aí